Contemple, contemple o rei O rei da glória Contemple, contemple o rei O rei da glória Beleza e majestade Perfeita autoridade Poder e integridade Na terra Como é no céu Toda a criação E os povos em união Eterna adoração Na terra Como é no céu Contemple, contemple o rei O rei da glória 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 O rei da glória Beleza e majestade Perfeita autoridade Poder e integridade Poder e integridade Poder e integridade Contemple, contemple, contemple o rei A glória A glória pertence a Ti Pra sempre E sempre O reino pertence a Ti A força pertence a Ti A glória pertence a Ti Pra sempre E sempre Contemple, contemple O rei, o rei da glória 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 Contemple, contemple o rei da glória Contemple, contemple o rei da glória Jesus está aqui, Jesus está aqui E eu posso olhar nos Teus olhos E eu posso olhar nos Teus olhos E ver a Tua beleza E a Tua majestade Contemple, contemple o rei da glória Contemple, contemple o rei Contemple o rei, o rei da glória Contemple, contemple o rei, o rei da glória Amém